Bem-vindos ao meu canal. Eu quando meti um agricultor de notícias a correr, um dos primeiros problemas que eu tive foi a quantidade enorme de notícias duplicadas. Por isso, hoje vamos falar um bocado como fazer desduplicação de notícias e detecção automática de tópicos. O meu nome é Francisco Ferreira, este é o segundo episódio sobre como montei o Templo Escondido, que é um agricultor de notícias em temploscondido.pt O primeiro episódio está num link na descrição aí embaixo e hoje vamos falar sobre desduplicação de notícias. Quando montei o Templo Escondido, eu fui simplesmente pequenas notícias em jornais, fui buscar fitos de RSS, o que começou a acontecer foi que os mesmos jornais estavam constantemente a meter notícias todas repetidas de outros jornais. Exemplos simples são, por exemplo, este. Isto é uma notícia sobre Miguel Albuquerque e o PSM da Madeira e quatro jornais, todos os jornais principais portugueses, Jornal Económico, Expresso, Observador e o SAP, têm exatamente a mesma notícia com muito pequenas modificações de texto. Se querem outro exemplo, Novo Banco, mais uma vez jornais principais portugueses, Expresso, Jornal Económico, Jornal Negócios, Observador, tipo, está aqui tudo. E nisto destaca um bocado a experiência do utilizador. Porque se uma pessoa mostrar na página principal a mesma notícia repetida, muitas vezes, acaba por não trazer assim grande valor. Se uma pessoa abre a página, leva com uma landing page toda repetida, vai só ir embora. Então eu queria mostrar só as notícias principais na página principal. Ou seja, era importante conseguir agregar todas estas junto, numa só, e mostrar a que tivesse a pontuação mais alta. Então, como é que se faz isso? Eu utilizo uma técnica que se chama Ngrams, que não é mais do que encontrar sequências de uma palavra, duas palavras e três palavras. Encontrar essas sequências repetidas nos vários artigos, e depois disso agregar todas num só, e acabar por encontrar tópicos comuns. Ngrams é uma técnica que é bastante utilizada em muitos ambientes. É utilizada em genética, é utilizada em sequenciação de DNA, é utilizada em processamento de linguagem natural, que é o que nós estamos a fazer aqui. E é relativamente simples de implementar, e boa o suficiente. Por isso, eu, como acabo por não ter muito tempo a desenvolver o tempo escondido, porque, mais uma vez, é um projeto pessoal que faço no meu tempo livre, cria coisas simples de implementar, isto é. Para começar a implementar Ngrams, convém começar por remover palavras que sejam comuns. Por exemplo, se uma pessoa disser O templo escondido é espetacular, queremos encontrar... queremos conseguir conjugar isso com outro artigo que diz O templo escondido mais espetacular agregador de notícias do mundo. Ou seja, mais e é, aqui não iriam encontrar, porque a verdadeira Ngrams seria três palavras, chamado tempo escondido espetacular. Então, começa-se por se promover tudo quando são palavras comuns, isto é um conto que chama-se Top Words. O que eu fiz foi buscar as mil palavras mais repetidas em Portugal, em português, digo, e montei uma lista, um bocado como isto, super hard-coded, estava a ser preguiçoso. Portanto, a verdade seja dita que eu desde que montei esta lista não tenho... fora uma pequena ou outra modificação que tenho feito manualmente, nunca precisei de que tocar, por isso o hard-coding tem funcionado perfeitamente e não tem sido dor nenhuma em termos de manutenção. E a partir daí posso começar a calcular Ngrams e começar a fazer as conjugações de grupos. Ou seja, um Ngram não é mais do que... encontrar sequências de uma palavra, duas palavras ou três palavras e guardá-las. Enquanto eu estou aqui a falar, estou aqui a seguir um exemplo de um artigo, de um bocado de texto para vocês conseguirem visualizar, mas uma maneira simples de o fazer é, por isso mesmo, pegarem numa lista, utilizarem-se a lista com uma fila, seguir o texto de palavra a palavra e pegam na palavra e metem na lista. A partir do momento em que a lista tiver o tamanho do Ngram que vocês querem, capturam isso dentro de outra estrutura qualquer, seja um set, seja o que for, e depois disso passam para a palavra a seguir, pegam nessa palavra, metem na cabeça da lista, tiram a palavra que estava no fim, ou seja, na prática isto é uma fila, first in, last out, e guardam o Ngram, pegam na primeira, tiram a última, vão sempre fazendo isso até acabar por ficar com todos os Ngrams do vosso artigo. Neste caso, o meu código tem mais ou menos este aspecto, não vou entrar em detalhes sobre o que é que faz, mas faz mais ou menos isto que eu estava agora a descrever, e a partir daí, se vocês guardarem todos os Ngrams que são gerados por um artigo, depois acaba por ser uma questão de, a partir do momento em que selecionam o artigo com maior pontuação, vão ver se existe algum outro artigo que esteja para ser mostrado que contém os mesmos Ngrams, e não mostram. Ou mostram. É preciso também ter cuidado, porque às vezes há Ngrams que são gerados, que uma pessoa não quer, que não quer estar a utilizar, mas isso eu deixo com uma existência para vocês, se quiserem tentar implementar isto. É assim sendo, dando um exemplo um bocado mais explícito, vamos jogar aqui para esta imagem, que está aqui do meu lado esquerdo. Isto é o exemplo inicial que eu tinha de Miguel Albuquerque com o PST, aqui podemos ver que existem Ngrams que são relativamente fáceis de apanhar, Miguel Albuquerque, presidente do PST Madeira, do Elma Stop Word, ou seja, o verdadeiro Ngram seria presidente do PST Madeira, imposição colonial, isto são tudo Ngrams que estão presentes em todo o artigo, vou fazer a highlight para vocês verem, mas em contrapartida, mais difícil de apanhar, isto é uma coisa que acontece muito quando se está a tentar fazer matching de Ngrams entre artigos em processamento de linguagem natural, é que as palavras levam variações, então central jacobino, ou central jacobinista, que estão aqui a highlight de cores diferentes, acabam por não encaixar. O que normalmente se aplica nestes exemplos, é... tenta-se fazer normalização das palavras antes de se fazer a geração de Ngrams, por exemplo, uma maneira simples, normalmente é trazer as palavras para a sua base, com verbos, fazer o infinitismo, com verbos é puxar para o infinitivo, por exemplo, combater jacobismo centralista, e combaterão jacobismo centralista, combater e combaterão puxava-se para o infinitivo, que seria combater, e aí já o Ngrams já encaixava, sociais-democrata, social-democrata, mais uma vez o Ngrams já encaixava. Já agora, não faço parte de partido nenhum, não estou aqui a tentar fazer publicidade, ou... portanto nem positiva nem negativa, só estou literalmente usando isto como exemplo. Assim sendo, Ngrams convém também ter um bocado de cuidado, e depois dependendo de quanto tempo vocês quiserem, e quanta precisão vocês tiverem a tentar fazer, é aplicar, ou dedicar mais tempo a fazer normalização das palavras, ou por isso simplesmente utilizar uma versão mais simples. Isto ao mesmo tempo, permite-se, se quiserem utilizar isto, podem utilizar isto para fazer indexagem. Eu, no meu caso, no tempo escondido, eu guardo todos os Ngrams que são gerados, com os artigos associados, o que faz com que o tempo escondido possa ser utilizado como motor de busca. Experimentem, se quiserem, é um bocado uma funcionalidade escondida, vão a temposcondido.pt, façam barra topic, barra Ngram, e... conseguem procurar por coisas. Por exemplo, se tiverem temposcondido.pt, barra topic, barra Airbus, vão encontrar artigos sobre Airbus. Se quiserem barra topic, barra Universidade de Coimbra, artigos sobre a Universidade de Coimbra, barra topic, barra focos florestais, mesma coisa, artigos sobre focos florestais. O tipo de pontuação que eu aplico, é um bocadinho diferente, da pontuação que eu aplico na página principal, quando fazem o termoscondido.pt, tipo clustering que está desativado, também tem um ordenamento ligeiramente diferente, por isso, vão ver que as notícias não aparecem, exatamente com a mesma ordem, que aparecem na página principal. Também mostro, no topo do site, os Ngrams mais comuns, que assim dá para mostrar, os tópicos mais importantes, dos últimos, do último dia. Aqui tem, conseguem ver aqui no cimo, é literalmente, os Ngrams das últimas 24 horas, com pontuações mais altas. Alguns deles, não encaixam completamente bem, outros encaixam bastante bem, isto depende um bocado dos dias, mas, na geral, conseguem ver logo aqui no topo, greve de enfermeiros, Centeno, União Europeia, por exemplo, Ministério Público, pelo Ministro, pelo Ministro é um mau exemplo, é um Ngram que, se calhar, pelo talvez, devesse ir para a lista de toporte, mas, conforme isto evolui, dá para ir-se brincando. Isto, normalmente, tem sempre, pelo menos, três ou quatro, que são tópicos bastante importantes, pelo que eu tenho que estar a deixar, algumas pessoas clicam, outras ignoram, e lêem só as notícias, por isso. Ainda bom, não estoura. Assim sendo, estamos escondidos, na realidade, também é um motor de busca, que é uma cena fixe. Isto, diariamente, gera cerca de 270 mil clusters, o que significa que existem milhares duplicados. Eu, Index, não tenho certeza, mas acho que é uma coisa tipo 40 mil artigos, uma coisa assim do género. Por isso, é um ponto fundamental para o site ser legível, conseguir desduplicar isto, senão, dava para ter a primeira página, com os artigos todos duplicados, por todo lado. Eu hoje vou ficar por aqui, espero que tenham gostado. Eu deixem um comentário, se quiserem que eu profundo, ou que faça um tutorial, com alguma coisa mais específica. Eu vou continuar a fazer artigos, sobre o making of o tempo escondido. No máximo dos máximos, demora um mês, já desta vez, já sei que demorei um mês, mas eu quero ver se consigo reduzir um bocado o intervalo. Façam um subscribe, partilhem, se quiserem ajudar, porque é uma coisa que dá sempre moral, é ver comentários, ver que as pessoas realmente veem isto. e obrigado por ter me ouvido, até a vista. Tchau.